Fritos, cozidos, com os olhos arrancados e o corpo rasgado. Oi, eu sou o Frank. No tempo que eu levei pra dizer Oi, eu sou o Frank, mais de dois milhões de amigos meus foram eliminados por causas não naturais. Tudo por culpa sua. Culpa sua e do seu estômago. Insaciável! Tem vezes que nem tá com fome. Só pensa, ih, tô entediado, e agora? Já sei, vou comer uma batatinha frita. Enfim. Nesse fim de semana, esqueça o churrasquinho, apague o fogo e lembre-se, churrasco mata. Festa da Salsicha, 6 de outubro no cinema. Festa da Salsicha, 6 de outubro no cinema.